Nós apanhamos um clube que estava psicologicamente de rastro, vocês não acreditavam em nada. A set estava ao abandono, os funcionários da Secretaria trabalhavam com braços de baixo de pés, as fotos dos jogadores estavam com teias de aranhas arrumadas no canto, também disse-me a mim, não sei onde é que me vim meter. E eu sentia, faltava a mística de Santa Clara da Primeira Liga, em que as pessoas envolviam-se à volta do projeto em si, e eu sentia que as pessoas estavam um pouco afastadas. Eu lembro-me que mudou a fase em que o Santa Clara estava a um ou dois pontos da subida de divisão, as pessoas diziam que o Santa Clara não ia subir, e havia clubes como o Leixões, como o Famalicão, que estavam a seis ou sete pontos, e acreditavam na subida de divisão. Fui levar cinco batatadas a Famalicão, cinco a dois, e eu disse, nossa senhora, aquela gente dizia, olha, hoje vi uma equipa que vá subir, e eu, e pá, então, não é a tua, de certeza. As pessoas nunca levavam muito a ser a Santa Clara, porque a Santa Clara começa bem, mas acaba que morreu na praia, não sei se é a segunda ou a terceira vez que morrem nas jornadas finais, que não aguentem a pressão, e já estão pessimistas que aquilo vai acontecer outra vez. Bem, acho que este foi o trabalho mais difícil, foi voltar a devolver a confiança às pessoas. Esta vitória não é de Santa Clara, esta é uma vitória dos açorianos, é uma afirmação da autonomia, de dizer ao futebol português, nós estamos aqui, esse é o nosso lugar, esse é o lugar dos açorianos. Não é de Santa Clara, este é o nosso lugar, você realmente não ocorra. Vim para aqui com a minha mãe. Minha mãe trabalhava aqui atrás como assistente operacional nos dias de jogos e eu vinha com ela quando era miúdo, duas, três horas antes, ajudar a arrumar as cadeiras. E o meu pai também fazia policiamento aqui no estado e então todos os domingos era praticamente a família toda que vinha para o estado. É uma paixão desde criança. Passaram quase 20 anos desde que os Açores tocaram pela primeira vez o topo do futebol nacional. A 30 de maio de 1999, Santa Clara e Desportivo das Aves entravam na última jornada da segunda liga separados por apenas um ponto e envolvidos na luta pela subida ao principal escalão. eu estava ali atrás da beleza. Naquela altura havia rede e éramos miúdos. Estava ali agarrado à rede. O meu pai estava a fazer o policiamento ali na linha, ali ao pé daquela linha de fundo. E entretanto, acho que era o Vitor Pereira nesse jogo, a pita. E o meu pai começou a correr para dentro de campo. E o Vitor põe, olha, eu sou a gente. Mas o jogo ainda não acabou. O meu pai já se queria pirar com o árbitro e então teve que sair. Naquela tarde histórica para o futebol açoriano, Santa Clara venceu e colocou a região pela primeira vez no mapa da primeira liga. Foi uma festa imensa. Foi uma invasão de campo, uma loucura. Lembro-me que nesse dia o estado estava a barrotar. Deviam estar para aí 14, 15 mil pessoas no estado. E até em cima do muro havia pessoas a assistir ao jogo. No início do século, Santa Clara foi de primeira por três vezes em quatro épocas. Sob o comando de treinadores como Manuel Fernandes, Carlos Manuel e Carlos Alberto Silva. E com um orçamento que lhe permitia recrutar os jogadores aos principais clubes da primeira liga. O clube nessa altura respirava saída. Até costumava-se a dizer que era a altura da mina onde existia muito, havia muito dinheiro. Eu, na altura, devia ser juvenil ou junior de primeira época. Lembro-me da subida. Estava no estádio. Estava com o cachecola ao pescoço. Estava a apoiar o Santa Clara. Mas lembro-me que vieram para aqui grandes jogadores. Lembro-me do Tonito. Lembro-me do nosso eterno capitão Figueiredo. Sérgio Nunes, Vazelos. A descida em 2003 deu início a uma longa travessia longe dos principais palcos. E com ela, o afastamento entre clube e adeptos. Durante os 15 anos seguintes, o Santa Clara alternou entre o estatuto de candidato à subida e o de sobrevivente nos campeonatos profissionais. O Santa Clara, durante muitos anos, esteve voltado ao esquecimento por equipa própria. Comentei erros financeiros impensáveis, orçamentos absurdos, gastos exagerados e nós ainda estamos a pagar essa fatura. No primeiro ano quando vim, eu não tinha bem noção de como era o Santa Clara. Estive dez anos fora e prometi que ia para o Santa Clara na primeira divisão. Era um dos meus objetivos. Mas depois, quando entrei na realidade do clube, vi e encontrei grandes jogadores. Encontrei algumas coisas positivas, mas não chegava. Para a realidade que eu vim, acho que era curto para se poder lutar para subir a divisão. Estive claramente anos muito difíceis e posso-lhe garantir que a pressão para não descer é bem pior do que a pressão para subir. Acho que havia pouca exigência. Havia cerca de 200 e tal pessoas a ver o futebol. Acho que havia uma descrença muito grande. Eu, para adornoscer, às vezes gostava. E durante a noite, eu tinha que me levantar porque tinha que trocar a camisola, porque ela estava transpirada de tal maneira. Era aquele nervoso, aquela ansiedade que estava em mim e eu não conseguia disfarçar. E esses momentos foram realmente muito maus e eu não queria ficar ligado negativamente à história do clube. Eu só olhava para você e dizia, Eu não senhor, por favor, alguém que me ajudei em cima. Porque foi naquela altura que havia vindo andar para trás. Não é fácil, chegares aqui com 31 anos, assumires a presidência de um clube e acabas com o ciclo de uma anterior administração que já estava aqui. Há 10 anos e vens para aqui com 31 anos e de repente és tu que vais pôr isso nos regionais. Havia altura acho que eu não dormia. Pelas rotas do futebol português cruzaram-se duas realidades opostas antes da última jornada da 2ª Liga. O União da Madeira, a caminho da derradeira luta pela sobrevivência, o Santa Clara com o jogo marcado em Viseu, já depois de um fim de semana a festejar o objetivo cumprido, colocar os Açores no topo do futebol português após 15 anos de uma travessia repleta de obstáculos. Uma pequena história que eu contei aos jogadores num dos jantais de Janeiro. E eu disse-lhes o seguinte, estava uma criança a passear no jardim zoológico e vê um elefante enorme preso por um filho de cordel. E então o pai que estava com a criança, todo assustado, pensando que o elefante ia-se soltar e atacar a filha, e pergunta lá ao tratador, mas estou aqui agora, uma pessoa vem aqui, tem um elefante aqui, parece um filho de cordelho, isto é um perigo, passa o vídeo público, isto não se preocupe porque ele não sai daqui. Então, mas por que é que ele não sai daqui, está num filho? Então ele explicou-lhe assim, quando o elefante era cria, nós pegamos numa corrente pesada e amarramos lá a pata. E ele acostuma-se nos primeiros meses de vida a lutar contra a corrente. Até que chegou uma altura em que ele desistiu. E foi nessa altura que substituímos a corrente pelo filho de cordelho. E acho que foi isso que se passou no Santa Clara. Durante muitos anos fizeram-nos acreditar que não era possível. E acorrentarmos e substituíram a nossa esperança e a nossa fé por um filho de cordelho. E aquilo que nós fizemos foi dizer, não, o filho de cordelho é psicológico. Se tu te preocupais com as pessoas, des-lhes motivação e de certa maneira fizeres-lhes acreditar no projeto, elas vão te levando o que tu quiseres. Agora se fujes lá sozinho e de chicote, o chicote funciona uma, funciona uma duas, no BR funciona três, mas à quarta já estás a tocar na banda sozinho. O Santa Clara, felizmente, com maior ou melhor dificuldade, é um clube cumpridor. É um clube que apresenta um projeto aliciante. É um clube que, quem sabe que vem para cá, sabe que vai encontrar uma família. É preciso arranjar uns lençóis para o jogador do aeroporto. Lá vai eu, saio de casa, vai o Aeromotas comprar uns lençóis para os jogadores. Para o jogador tem uns lençóis para alguém se esquecer de comprar uns lençóis. Ah, é preciso um carro. Vai, para, pique, dou o meu carro e venho a tocar. Empresto o meu carro, não é um topo de gama, me dá aí 20, toma lá o carro e ele vai no carro. Não é uma coisa que a gente precisa desgabar, mas é um facto que a gente constata. É que nós sabemos receber as pessoas e tratamos as pessoas como uma família. Um, dois, três, quatro. Vá! 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 Vá!! Vá! 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 Atenção agora! Atenção agora! Sete mais siete! Super! 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 É do cu! Acaba por haver um pouco mais de descompressão. mas posso-lhe garantir que aquilo que se passou mesmo no hotel, no treino, aquilo normalmente acontecia durante os treinos, porque sempre existia boa disposição. Há um sentimento de dever cumprido. Quando a gente procura de atingir algo e não conseguimos, acho que é uma frustração para um atleta, um jogador de futebol. E quando nós, no início da época, todos juntos, o nosso objectivo era subir, tivemos esse compromisso. E aí Caralho! Passamos logo a mensagem que era para subir divisão. Obviamente muitas pessoas e curiosamente alguns jornalistas mesmo da própria terra diziam que era uma loucura. O Santa Clara subiu a subida divisão, mas nós tínhamos que o fazer pela qualidade do plantel. Tínhamos muita confiança que seria possível. Sabíamos que esse campeonato ia ser resolvido com a margem mínima de pontos. Ia ser muito perco a diferença. Ia ser pelo detalhe, pelo erro. A nossa concentração tinha que ser a máxima. Não podíamos falhar e acho que a nossa equipa sempre vive bem com isso. Nós sentíamos que nós é que tínhamos que trazer os adeptos, através dos bons resultados. E eu sinto que a mística voltou. Aquela mística do Santa Clara voltou-se a readquirir. Depois de um arranque de época promissor, os meses de novembro e dezembro trouxeram de volta a desconfiança acumulada nos últimos anos. Foram sete jogos sem qualquer vitória e a queda do segundo para o nono lugar. Não tanto da nossa parte dos jogadores, mas mais da parte dos adeptos, devidaram a certa altura se ia ser acione. Porque nos anos anteriores também a gente começava sempre bem, mas chegava ali uma altura que nós fracassávamos e claudicávamos. E é nestas alturas que, acima de tudo, tem que ter capacidade de sofrimento, tem que se perceber que vamos conseguir ultrapassar. É muito fácil montar o cavalo quando o cavalo está a andar. O difícil é quando o cavalo não quer andar. E a gente tem que perceber porque é que ele não anda. A gente fala com eles, então, estás bom? Dá-lhe carinho, vê se ele quer comer, se está com algum problema. Isto, se calhar... Se calhar o cavalo não anda porque está mal disposto, está irritado ou quer falar sobre a vida. E a gente tem que falar com eles, o que é que se passa, chateaste que é a tua mulher em casa. Muito bom dia. Direto Sport TV de Coimbra para o académica Santa Clara. Santa Clara que há três meses não ganha fora de casa, fora do ator. Acho que houve um jogo de viragem, que sabíamos que era a nossa última oportunidade, foi o jogo na Académica. Acho que foi o jogo fundamental dessa época, em que sabia se perdêssemos, ficávamos a dez pontos deles e se ganhássemos esse jogo e ficávamos a quatro. Santa Clara já não ganhava há três, quatro jogos atrás. Tinha empatado com a Livarense, tinha empatado com o Massamato, tinha empatado com o Braga B, tinha empatado com o Académico de Viseu. Canto batido, desvio e o golo! É o golo do Santa Clara Pacheco! Ganhando esse jogo, relançamos. A equipa ganhou força anímica, voltou a acreditar ainda mais que era possível e os resultados assim o disseram. No final do jogo, a Académica falha o assalto. Há o primeiro lugar do campeonato e o Santa Clara ganha fora de casa três meses depois. E eu acho que a vida é isso. É a capacidade que a gente tem rapidamente de reagir à adversidade. E aqui quem trabalha comigo é sempre. Quando começam muito, não tenho paciência. Vamos conversar. Há um problema. Vamos resolvê-lo. Eu acho que foi o momento em que o Cordel desapareceu. Naquele sábado decisivo nas contas da subida aconteceu o inesperado. Dois dos candidatos foram derrotados e deixaram o Santa Clara apenas uma vitória do som. Nunca estávamos à espera que a Académica e o Penafiado perdessem naquele fim de semana. Recebi uma mensagem do meu irmão e vi logo que se passava de positivo. E foi o golo do Copa da Piedade o primeiro golo. Então estávamos cinco pessoas no carro. Toda a gente meteu os telefones em modo bom. Até às cinco da tarde, que era a hora que acabava o jogo. Eu tive que desligar a internet do telemóvel. Recebi muitas mensagens. E a dada altura o nervoso miudinho era tanto que eu disse Olha, vou desligar. E depois quando for cinco, seis horas eu volto a ligar para ver novamente os resultados. E acaba o jogo. Eu olho para o telefone e ligo. Vês ali do 2 a 0 e depois comecei a chorar. Depois estava só 90 minutos para que eu conseguisse atingir um objetivo que eu já percorria há dez anos. E gerir essas emoções nem sempre é fácil. E foi aí que realmente disse, epa, é amanhã. Pode ser mesmo amanhã. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. E eu fiquei nervoso, 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 nervoso. Os momentos decisivos, eu nunca tive dúvidas. A nossa equipa nunca claudicava. Nós marcávamos presença sempre nos momentos decisivos. Eu sabia que aquilo era questão de tempo. Eu não cultivo as lágrimas. Após o terceiro golo, eu senti que, pronto, aquela vitória já não fugia e aí eu conseguia subir divisão. Epa, isso vai mesmo acontecer. Nós vamos mesmo subir divisão. É uma emoção. Não te conto. Só mesmo passando o que nós passámos durante três anos. É que foi muito duro. Muito duro. Eu já subi quatro vezes, mas fiquei subindo na terra dos outros, já vestia a pele deles, mas não era a mesma coisa. Eu agora aqui na minha terra, defendendo o clube da minha região, o futebol da Primeira Liga nos Açores é uma alegria imensa. Para o jogo, daqui a um bocado, como eu disse, é a seriedade, mano. Humildade, profissionalismo, caráter, foi aquilo que nos caracterizou ao longo da época. Foi aquilo que nos fez, a cada dia que passasse, mais fortes. Por isso, hoje, não podemos abdicar. Fundamental. Não podemos abdicar. Vamos ter nove peças diferentes em relação ao jogo com o Real. Nove. Há jogador que, obviamente, vai sentir falta de ritmo, o que é normal. O que é normal. Agora, é importante, cinco minutos, dez minutos, noventa minutos, termos uma equipa muito organizada dentro de campo. Fundamental. Então, vamos ao jogo. Vamos embora, mano. Vol, 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 vol. Chega, não sei o que da bola. Calma, 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 mano. Calma, mano, calma. É só para agitar as águas. Bora, 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 bora. Só vos vou perguntar uma coisa. Aquilo é o nosso futebol? Não vim aqui para me divertir. Há uma ideia de jogo que nós trabalhámos desde o início da época. Não podemos chegar aqui e alterar esta merda só porque já subimos divisão. Tempo, resultado no Fontelo. Viseu, zero. Santa Clara, zero. Olha, olha. Uma barracada em Viseu. O tempo está bom, o resultado nem por isso. Acabaram de marcar um penalti indesistente. Sempre tive essa mentalidade e sempre acreditei que um dia isso ia acontecer. Porque muito mal seria se esses anos de estudos fossem só de sofrimento. E, graças a Deus, esse ano foi o ano de glória. O que aconteceu aqui no Santa Clara, de certa maneira, foi um sonho transformado num objectivo e acima de tudo foi pensar que, entre a subida de divisão e aquilo que era o sonho de todos os Auxelianos e o sonho desses atletas, estava apenas um fio de cordagem. Eles são todos simpáticos. Viva a Santa Clara! É, como assim não és tu? Anda cá, anda cá, minha beira. Ui, jas-meu linda. Até uma cara linda dessa não afinal. Toda a gente sabe que a segunda liga é muito competitiva, muito difícil e chegar ao fim com o sentimento de ver cumprido, que só basta agora é festejar. E foi isso que nós fizemos. Foram 15 anos longe de imediatismo dos grandes palcos, de dificuldades financeiras, de épocas a lutar pela sobrevivência entre os profissionais. A festa da subida regressou à ilha, tal como o orgulho de toda uma região que volta agora a ser deprimida. Ver aquela gente toda ali, envolta naquele sentimento, naquela alegria, é um momento que eles vão guardar para a vida. É um momento em que nos dias de hoje, em que a gente tem tantas certidades, tantos problemas de dia a dia, tantas coisas para resolver e sentir que a gente está ali de vez em quando, que o futebol também pode dar essas alegrias às pessoas, dar esses sentimentos positivos, eu acho que o futebol é isso. Foi uma alegria imensa para estas pessoas. Ela se sente assim um bocadinho à parte em relação aos continentais, como nós costumamos dizer. Agora que foi uma alegria imensa para a região que foi, e isso não penso nas pessoas no dia a dia. Graças a Deus, este ano calhou-nos a alegria de subir de divisão, mas também já sofremos muito e já sofremos muito, acho que basta de sofrimento ao longo destes 15 anos e merecemos a festa que fizemos. É preciso também ter a consciência de que há muito trabalho a ser feito. Um clube que passe, e uma região que passe, 15 anos longe da primeira divisão, é como um homem que está há 15 anos sem dar uma corrida, né? Começa a correr a caixa net, quando a gente já não corre, há passado um ano a nossa caixa começa a... Preciso ganhar ritmo, ganhar rotinas de primeira liga. Agora, nós os cristianos temos uma coisa, a gente aprende muito rápido. Chegando à primeira liga, tendo uma oportunidade como essa, acho que têm que se unir toda a gente, não só dentro, mas fora do clube, para que possam ter muito sucesso e possam ficar muito longe na primeira liga. O futebol é muito mais do que um jogo de 90 minutos, né? que vem aqui, o Benfica, Porto Sport, Braga, Guimarães, essas equipas todas, é pá, eles que tragam para aqui as famílias todas, venham os charters, como dizia o Paulo Friu, os charters, vai para aqui, não me importa. O que nós queremos é trazer pessoas para os ações, né? Pessoas felizes, que vinham para cá, desfrutem no jogo, de preferência que ganhem pouco aqui, mas que vinham para cá e que vinham cá passar férias. Eu quero, hoje, pedir-te em casa minha. E aí, 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 e aí E o Serginho vai cantar, e o Serginho vai cantar, amém, amém.